Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joquibai. Eu me chamo Bruna e hoje galera eu vou ensinar vocês a pegar 9 itens no Roblox, beleza? E se vocês ainda não forem inscritos no canal galera, venham fazer parte da família Joquibai se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para que todos os vídeos cheguem até vocês. E não esqueçam galera, deixa aquele like para apoiar o canal, beleza? E vamos rumo a 2 mil inscritos pessoal, então bora lá para o vídeo? E gente, o mapa que nós vamos hoje é esse daqui, tá? Centro de carreira Roblox galera. Só que o seguinte, ele ainda não está liberado para o mobile, tá? Então você que usa celular, você talvez não consiga estar entrando, não custa nada tentar né? Mas se você não conseguir entrar, é porque ainda não está liberado, tá pessoal? Então só para quem tem PC e vai conseguir pegar, beleza? Então bora lá. Bom gente, então é só a gente dar aqui ó, skip intro, tá? E é só a gente dar aqui, let's go e I understand, tá? Então é só a gente aqui ó, go it, né? E pessoal, para a gente estar pegando o primeiro item galera, nós vamos ter que clicar aqui no mapa, tá? E vai abrir aqui para vocês toda a localização de todas as coisas aqui no mapa. Então vocês vão clicar aqui em café boba e go. Feito isso galera, vocês vão chegar aqui nessa movuca onde está essa montoeira de gente tentando aqui né? Pegar o item galera, a gente precisa tentar interagir com o Harrison. Que está meio difícil né? O pessoal está tudo aqui galera, misericórdia. Como é que nós vamos conseguir interagir com ele né galera? Ai, ai, ai. Pera aí, ai galera, quase consegui interagir com ele. Quase, 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 quase. Eu vou tentar interagir com ele aqui e já volto com vocês. Pronto gente, depois de muito tempo, muito suor, eu consegui interagir. Então aqui a gente vai ter que clicar aqui. Quando vocês conseguirem a opção de interagir, vocês clicam aqui ó, chá de morango. Só esperar. Ai galera, pronto. Liberou aqui para nós o primeiro item, tá bom? Bom gente, a gente pegou o primeiro item. Então para nós pegarmos o segundo item, a gente tem que interagir com ele de novo ó. Só interagir ali, pronto. Ele vai mostrar aqui as opções e a gente vai pegar agora o nosso segundo item, que é esse aqui ó, chá de má. Pronto galera, vai aparecer. Apareceu aqui para a gente o segundo item, tá? Então a gente vai ter que aqui ó, coleta aqui. Interagir com ele de novo, tá galera? Pode ser um pouco difícil? Pode. Pode, mas é só esperar que apareça a opção de interagir ali galera. Aí, aparecendo a opção de interagir ali galera, a gente consegue tá pegando o nosso terceiro item, tá? Pronto galera, fecha aqui né, que é o pessoal mandando solicitação. Então a gente vai pegar aqui ó, chá de lé. Ou de L né? E aqui ó, pegamos o nosso terceiro item, tá galera? Só esperar aparecer aqui né, pronto. E agora a gente vai pegar o nosso quarto item, tá pessoal? Que é aqui também, nós precisamos interagir com ele. Aí, esperar abrir aqui. E agora o nosso quarto item, a gente vai pegar aqui ó, chá de tile. Tá? Só esperar aparecer, aí apareceu pra nós o nosso quarto item aqui, tá pessoal? Bom gente, pra nós estarmos aí pegando os próximos itens né, vocês vão ver aqui que tem aqui né, na parte de baixo, a quest que nós precisamos fazer, tá? Então pra gente fazer a primeira quest, nós vamos aqui galera, ter que interagir com ele de novo né? Aí é só esperar abrir a opção. Aí você vem aqui em Need and Help. Tá galera? Aí ele vai perguntar pra gente aqui né, se nós temos certeza, vai entregar o chazinho aqui pra gente, tá? Só esperar ele terminar de falar. A gente vai ter que entregar o chá pra Karen, tá pessoal? Então vocês vão aqui ó, em Sure, tá? Pronto, ele entregou o chazinho aqui pra nós galera. Então a gente vai ver aqui ó, que tá piscando né, beleza? Então a gente vai aqui em Maps, tá? E nós vamos aqui clicar em Lobby. Go. Bom galera, então assim que a gente vier aqui pro lobby, tá? Aqui é a Karen, então a gente interage com ela, tá? Aqui ó, já piscou pra nós a quest de novo, tá? A gente já entregou pra ela aqui. Então a gente clica aqui em Lobby. Em Lobby não, em Maps né? E a gente vai aqui pro Café Boba de novo, tá bom? Go. Feito isso galera, a gente vai entregar a missão pra ele, tá? Então nós temos que interagir aqui com ele de novo. E pronto ó, bom gente, aí vocês viram que a gente ganhou 100 moedinhas aqui, né? Então o que a gente vai tá fazendo? Então a gente vai clicar aqui em Map galera, e vai lá pro lobby novamente, tá? Chegando aqui galera, nós vamos interagir com ela de novo, tá? E ela vai nos dar uma missão aqui pra gente fazer, tá? Aí vocês clicam aqui ó, em Missing Anything, tá? E ela vai dar aqui uma missão pra gente fazer, tá? Que basicamente a gente vai ter que procurar alguns brinquedos aqui espalhados pelo mapa, tá pessoal? Aí vocês colocam aqui ó, em How Can I Help? E ela vai falar de novo. E aí vocês clicam aqui em Sure, beleza? Então a gente vai ter que achar agora esses brinquedos pelo mapa, tá galera? Bom gente, agora eu vou mostrar pra vocês aonde que está a localização de 4 dos brinquedos que a gente precisa pegar, tá? Então é só a gente clicar aqui em Map, e vai aqui em Biblioteca, Go, e daí vocês só olham ali pra trás, né? Vem aqui ó, as mesas, e vocês já vão ver ali brilhando o primeiro bonequinho, tá? Pronto, pegamos o primeiro pessoal. Aí a gente clica aqui em Maps de novo, e vai aqui pra Podcast, Go, e daí a gente só dá uma viradinha assim na câmera, e o segundo já está aqui galera. O terceiro galera, a gente vai aqui ó, em Maps, e vai em Café Boba, Go, tá? Então a gente vai olhar aqui pra trás, e aqui em cima aqui da mesinha está o nosso terceiro bonequinho, e o quarto bonequinho a gente sobe aqui galera, nessa escada aqui, a espiral, tá? Aí vocês vão ver aqui ó, aqui pra trás desse jardim, passa por ele, tá? Aqui ó, passa aqui por cima, e vocês vão ver que tá lá no cantinho ali ó. Aí, beleza. Agora a gente vai lá e vai devolver pra ela a missão. Vamos lá em Lobby, e aqui a gente devolve pra ela a missão galera. Beleza? Aí. Agora é só a gente reivindicar as nossas 100 moedinhas, e a gente já conseguiu 200 moedinhas pessoal. Bom gente, e pra nós estarmos fazendo a próxima missão, a gente vem aqui em Maps, e vai lá pra biblioteca, beleza? Chegando aqui na biblioteca, vocês estão vendo essa mesa aqui, né? Então a gente vai pra quest das entrevistas, tá? Então a gente vai vir aqui, e vai dar E, e vai só fechar aqui, né? Da E, fecha, da E, fecha, da E, fecha, ó, da E fecha, até completar tudo aqui, tá pessoal? Beleza? E caso, né, pra vocês aí não apareçam o X aí, tá pessoal? Só vocês da F11, e depois da F11 de novo, tá? Bom pessoal, então vocês podem clicar aqui em Quest, tá? E vocês vão ver aqui, ó, nas entrevistas, que a gente já cumpriu com todas, tá? Pra gente tá fazendo a próxima missão aqui, ó, vamos vir aqui em Folders. Vocês vão ver que a gente vai ter que tá fazendo aqui três dessas quests, tá? Então a gente, a primeira, a gente vai lá pra Karen, tá? Vamos clicar aqui, Mapa, no Lobby. E é só a gente vir aqui e tá interagindo com ela, tá? Aí vocês clicam aqui, ó, em How are the Folders. Aí aqui já acionou a Quest pra gente, tá pessoal? Ó, e aqui ela tá falando o que a gente precisa fazer, tá? Então é só a gente aqui, clicar aqui, na primeira opção. Ó, aí vocês vêm aqui em Quest, e vocês vão ver que aqui a primeira a gente já fez, né pessoal? Agora a gente precisa ir lá e pegar a missão com o nosso próximo fundador. Só vocês vir por aqui, por trás, tá? E ele vai tá aqui, ó. Interage com ele, pessoal. Aí, interage com ele. Beleza? Ele vai falar aqui. Aí, beleza, espera ele terminar. Ele vai falar pra gente que nós temos que entregar aqui a missão para o Dave, tá pessoal? Aí é só vocês verem aqui que já acionou pra gente, né, a segunda aqui, Quest. Então, pra gente estar indo lá entregar a missão pro Dave, você clica aqui em Maps, tá? E você vai aqui em Entrevistas, Go. Então vocês vão ver que ele já vai tá aqui atrás, ó, nesse Globo aqui, tá? Vocês interagem com ele. E a gente já entregou as entrevistas aqui pra ele, tá? Então, aproveitando que a gente já tá aqui, né, com ele, falando com ele. Então, pessoal, é só a gente clicar aqui, ó, nessa terceira opção aqui, tá? Porque a gente vai precisar aqui, ó, procurar alguns avatares, tá? Tá, então a gente vai procurar um avatar R6, tá pessoal? Então, ó, a gente tá aqui. Vocês vêm aqui, tá? Vira aqui à esquerda e o primeiro já vai tá aqui. Então, interage com eles, tá pessoal? Beleza, espera terminar de falar. Fecha aqui. A gente terminou de interagir aqui com eles, pessoal. Nós pegamos e vamos pra cá, ó, nessa direção, tá? E vai tá aqui os R15, tá pessoal? Então, a gente interage com eles. Espera ali terminar de falar, beleza? Fecha aqui. E agora a gente vai voltar aqui, galera, tá? De volta aqui nessa mesma direção. Os R6 vão estar ali. E agora a gente vai aqui interagir com as antros, tá? Então é só esperar terminar aqui e tal. E fechar. A gente já entregou a missão aqui. Bom, gente, então assim que a gente interagir ali com as antros, nós vamos devolver pro Dave as missões. Então a gente vai lá em entrevistas. E vamos devolver aqui pra ele, tá pessoal? Interage aqui com ele. Pronto. Agora é só a gente reivindicar aqui os nossos save robots, tá? A gente está aqui com 500 moedinhas, tá pessoal? Bom, gente, assim que nós entregarmos a missão ali pra ele, você vai em Maps. E a gente vai aqui, ó, em UGC Shopping Go. Pronto, galera. Assim que a gente vir aqui, ó, nós vamos vir aqui no Shopping, tá? Interagir com a Julie. E aqui tá, pessoal, os cinco itens que nós vamos agora pegar e vai totalmente pro nosso inventário, tá? Só você ir clicando e vai aparecer nos emblemas e tá indo pro seu inventário. Pegar a bandeira, o quarto item, o quinto item, tá pessoal? Aí, ó, pegamos aqui os cinco itens. Já equipou aqui, né, o meu avatar, né, pessoal? E, Bruna, você falou pra mim que era nove itens, sim, galera. Esses quatro copinhos aqui que a gente pegou também eles foram pro nosso inventário. E eu vou tá mostrando agora pra vocês. Bom, gente, aqui estão dois dos itens, tá? Que a gente pegou lá, que é a toca e a jaqueta colegial, tá, pessoal? A camiseta aí eu tentei colocar, galera, mas não está aparecendo pra mim no meu avatar, está bugando. Mas eu vou mostrar pra vocês no meu inventário, tá? O outro item, galera, foi esse boné aqui, tá bom? Universitário que a gente pegou. Eu achei bem bonitinho, né? Bem legal. A jaqueta eu achei, nossa, super linda. Super combinou com o look, né, galera? Vamos pro próximo. Bom, galera, a camiseta colegial vocês podem ver aqui, tá? Que é essa daqui. Ela não vai aparecer aqui pra mim no meu avatar, ó. Ela não aparece, ela tá bugada. Eu não sei o porquê, mas ela está aqui, beleza? E, gente, os outros quatro itens que nós pegamos lá no Café Boba, lá, os chás, são esses quatro copinhos aqui, tá, pessoal? Eu vou tá mostrando pra vocês como que fica na gente. Olha, gente, então esse daqui é um dos quatro copinhos que a gente pegou, tá? Então, um é meio rosa, que é o de morango, que é esse daqui. O outro é vermelho, o outro é laranjado e o outro é amarelo, beleza? Então, aqui estão os nove itens que nós pegamos. E aqui, galera, está o nosso último item, né, que eu tava quase esquecendo de mostrar, que é a bandeira, tá, pessoal? Ela não tá aparecendo aqui por causa do meu cabelo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. E a bandeira está aqui, tá, pessoal? Está aqui no inventário e está aqui no meu avatar, beleza? Então, esses daqui foram os nove itens que nós pegamos lá no mapa do Centro de Carreira do Roblox, tá, pessoal? Então, me diga aí nos comentários se vocês conseguiram pegar o que vocês acharam desses itens, tá? Então, é isso, galera. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam. Venham fazer parte da família Jockby. Não esqueçam, galera, de ativar o sininho de notificações pra que todos os vídeos possam chegar até vocês. E deixa aquele like pra apoiar o canal, beleza? E vamos rumo aí aos dois mil inscritos, pessoal. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!